Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vai ser o início do nosso ano novo. Eu já estou de bob no cabelo assim. Conseguei o meu balde e fiz escova de novo no cabelo. Tomara que não fique mais cagado. Já está. Vamos ceiar na nossa amiga Raíssa. E vamos passar um pedaço antes com a bola do Matheus. Enfim, a família do Matheus. E é isso. Vou gravar outra entrevista. Uma eternidade depois... Você está chorando porque você não sabe fazer pudim. A gente está derretendo a calda com pudim agora. E a gente vai botar nele. Então fiz um pudim às 8 horas da noite para comer meia noite. Então, eu não sabia que a assadeira da cabeça estava louca. Se não, não teria efeito a menos calda. E a assadeira estava onde? Na minha frente. Não está. Vai aqui. Experimenta. vai aqui. B Kath Anita, aqui. Ai! Como você deve estar entretenido aqui quando fica respirando. Não. ... Doze é bom! Ah! vai ficar muito enfim, gente, é oito horas meu cabelo tá assim, eu não tomei banho a gente não tomou banho, a minha unha não tá feita não tem nada pronto nem assim, não tem nada pronto a gente vai fazer um arroz, vinagrete pudim, isso de limão o que mais? carne, churrasco, é isso aí comida básica de churrasco é isso aí não chora vai ficar bom uma hora depois lara muito feliz com Samusse oi gente nós estamos no carro nos meus fogos tá tendo uma festa aqui na cidade e tá lotado a fila nossa meu Deus, a fila tá até no fim do outro quarteirão mas enfim, nós estamos indo ver os fogos e é isso três horas depois oi gente, acabamos de chegar e eu preferi tirar foto nos fogos do que gravar então não tem nada sobre fogos e agora a gente vai comer os doces que a gente fez oi gente vai comer os fogos do que a gente tem aqui no fim do que a gente tem que que enregaçar na batia do pudim nossa ficou muito bom mas eu não estraguei a calda raissa ela deixou a calda ela chorou porque ela achou que esse pudim ia ficar com gosto de ovo você não vai cortar para mim não mas tá gostoso meu mousse come pra você ver como tá bom degustador aprovadíssimo olha gente que linda essa foto a gente vai lá no lago tirar no dia seguinte oi gente oi vamos aqui para casa de mateus porque ele está com uma gripezinha não é corrido calma estou fazendo uma inalação agora mamãe se você fazer mais alguma coisa interessante eu mostro né mamãe a gente vai fazer mais alguma coisa é tão dramático para um pão para aqui em cima é o filho a igualzinho a gravando Oi gente já tomei banho os meus cachos estamos aqui agora tomando café é depois do enorme drama do Matheus, a cama, como vocês viram aí, tava aqui agora, né, Marcia? E que você tenha falado sobre o seu drama. É o que ele tem a falar, porque ele ainda tá bravo que eu coloquei isso no vídeo, mas todo mundo gostou. Agora nós vamos lá ver o pôr do sol, né, Marcia? Se tiver sol, a gente vai chegar lá. A raiz e o piso estão de moto ali atrás, ó. E o céu tá muito lindo! Se tiver sol até a gente chegar lá, né? Vai ter sol, o pôr do sol, não precisa ser até a gente chegar lá. Tá vendo, ó. Ai, ele tá pelo céu. Olha que lindo! Só pra registrar que o nosso ano novo... Ainda não acabou. Bigão na churrasqueira. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito vídeo legal por aí. E eu quero saber quem que chega até o fim do vídeo. Então, se você chegou até aqui, comenta. Hoje o que é bad? É isso, gente. Beijo pra vocês!